Bom pessoal, nós estamos reunindo aqui. Doutora Margarete, fala que dia é hoje e por que esse pessoal foi reunido em seus escritórios? Então, hoje é dia 2 de fevereiro de 2024, a nossa primeira Assembleia Geral Ordinária da Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, a Caleges. Estamos aqui com a nossa vice-presidente, com o nosso acadêmico Lério Góge, da esposa, e também a nossa acadêmica, nossas acadêmicas Catiane, Maria e doutora André, doutora Magnólica, nossa vice-presidente. Já falei, né? Duas pessoas que entraram com a minha conferência. Tiveram duas pessoas que entraram com vídeo de conferência, que foi o nosso acadêmico e tesoureiro Roberto Pasco e a nossa acadêmica doutora Liz. E diversos assuntos foram colocados em pauta e decididos e aprovados por unanimidade. Essa academia jurídica tem quantos anos, César? Nós estamos indo para o nosso sétimo aniversário. Vai fazer aniversário dia 25 de março, agora de 2024. E as pessoas que tiverem interesse em saber algum detalhe, qual o e-mail? O e-mail é mg.perezim.com. E o telefone DVD 27-99515-9362. Estaremos, só lembrando, publicando o edital na semana que vem para admissão de oito acadêmicos, oito novos acadêmicos titulares e dez acadêmicos correspondentes para a Academia de Letras Humanas. Para a poste, que vai ser no dia 25 de março de 2024. Aqui é o dia da semana. Vai ser numa sexta-feira na Assembleia Legislativa de Estado de Direção. Acho que é sexta-feira. Com a parceria do Coronel Hélio, o deputado estadual. É, deputado estadual, o Coronel Hélio. O presidente Fernando Acasso. Ele tem o assessor, o assessor Fernando Acasso, que muito gentilmente, ele é chefe de gabinete, muito gentilmente ele nos atende. Vai fazer a marcação, o agendamento do auditório, o auditório Hermógenes Lima da Fonseca. A solenidade será lá, a solenidade de posse dos novos acadêmicos e aniversário da Academia de Letras Humanas do Estado de Direção. Pergunta do Dr. André, fala uma mensagem aí pro pessoal. Hoje a reunião foi muito proveitosa, né, todos aqui atendendo desenvolvidos, né, e aí estamos buscando o melhor pra nossa academia e vai dar tudo certo, né, esperamos aí a valer a valer. Agradeço a todos os presentes, aos que não puderam comparecer, todo o material está no ar exato e muito obrigada a todos. A Catiane. Foi muito bom ter aqui essa tarde, foi bem proveitosa e vamos esperar a próxima. Nossa, é mais, foi tudo legal? Foi tudo jovem. Magdória, sua mensagem, Magdória. Pois é, a minha mensagem é o seguinte, entendo que os acadêmicos, nada, além de o treinamento do auditório, que gostaram de profissão, aproveitem e participem das reuniões, porque é fundamental isso. É, porque hoje se tem, né, via digital, né, via videoconferência, né, até porque é importante em presencial, porque vai ter que colher a assinatura pra levar pro catório. Essa, essa ata de hoje tem que ir pro católico. Detalhe, não é uma mera reunião, é uma assembleia geral ordinária que está constando no estatuto. No estatuto. E lá no estatuto, inclusive, consta que todos os acadêmicos devem participar. Então, terão as próximas... Espera, inclusive, que os que não vieram justifiquem a ausência, né, para poder... Conforme, conforme determina o estatuto. Então, bem lembrado, doutora Magnolia, né, que é a nossa vice-presidente. Bem lembrado também pelo Lero Borges. E foi muito proveitoso, agradeço a presença de todos aqui. Estamos à disposição. Aqueles que desejarem se inscrever, né, enviar o currículo para a admissão dos acadêmicos titulares, os que quiserem também como correspondência, podem entrar. Daremos, vai ser agora, na semana que vem, então, dia 9, né, 9 de fevereiro, será até o dia 9 de março. Até 9 de março, né, então, até 9 de março, a pessoa se inscreve, né, e se for de outros estados, assim, que tenha militância jurídica, manda o currículo também para você saber correspondência. Serão 10 vagas. 10 vagas. O Conceito Cultural vai analisar. Vai analisar. O Conceito Cultural vai analisar. Vai analisar. Então, ficou definido, do dia 9 de fevereiro até 9 de março, o período para a inscrição. Se todos puderem, divulguem, por favor, né, esse edital que a doutora Margarida vai disponibilizar na internet. Só para terminar, o seu telefone, novamente, e-mail, vai contar. DDD 279-9515-9362. O e-mail é m de Margarete, g de Monsalves, ponto, pederzine, arroba, hotmail, ponto, ponto. É, pederzine, cui. É, pederzine, cui. É, é, eu, não adianta soletrar aqui que o pessoal não vai conseguir pegar. Então, é mais fácil me ligar, porque o nome, o sobrenome complicado, me liga. E aí, eu passo o e-mail tranquilamente, sem nenhum problema. Tá bom, vamos. Obrigado.